Acho que voltei a vida inteira Minha vez é a primeira Quando caio nos seus braços Voa pra bem longe o pensamento Quando o tempo corre lento Tudo volta ao seu lugar Braços, pernas, corpos, sentimentos Confissões e juramentos Fazem tudo delirar Saiba que a viagem é ligeira Na subida da ladeira Fui bem longe pra voltar Acho que voltei a vida inteira Minha vez é a primeira Quando caio nos seus braços Voa pra bem longe o pensamento Quando o tempo corre lento Tudo volta ao seu lugar Braços, pernas, corpos, sentimentos Confissões e juramentos Fazem tudo delirar Saiba que a viagem é ligeira Na subida da ladeira Fui bem longe pra voltar Saiba que a viagem é ligeira Saiba que a viagem é ligeira Amém. 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 Amém.